Gente, bom dia. Primeiro, agradecer aqui ao Vamor, toda a equipe aqui local pelo convite. Parabenizar vocês. Estava contando para eles que semana passada eu estava em Joinville, num evento semelhante, vendo o ecossistema, a comunidade local fazendo seus eventos, movimentando o empreendedorismo. A gente já ouviu um pouquinho na palestra de abertura essa noção de que a gente tem uma oportunidade nova, um conjunto de fatores surgiu que nos possibilita criar uma nova forma de empreender, uma nova forma de trabalhar. Parte de nós aqui saímos da faculdade com uma única alternativa, que era ir trabalhar em um lugar, procurar um emprego. Eu acho que esse era o caminho, e quando não era o caminho era buscar o emprego público. Uma série de coisas aconteceram nos últimos anos que permitiram fortalecer uma alternativa, que é a de empreender. A gente, essa cena toda de startups, esse monte de nomes em inglês que a gente ouviu aqui, já nessas duas palestras, eles nascem por conta de um movimento de tecnologia que ficou muito barato colocar uma empresa no ar. Eu sou de um tempo que era mais caro do que é hoje. Hoje a gente consegue hospedar, eu não preciso de um servidor, eu não preciso comprar software. Eu consigo colocar uma empresa no ar usando tecnologias que são gratuitas ou que são muito baratas. Eu consigo colocar uma empresa no ar e testar uma ideia em algumas horas ou em alguns dias. E do outro lado surgiram uma série de metodologias, e vocês estão tendo contato com algumas aqui hoje, que orientam essa jornada. Então, construir um negócio, elaborar uma ideia, testar, levar ao mercado, ficou barato. Ficou barato porque tem tecnologia, tem Amazon, tem linguagens abertas, banco de dados open source. Isso não era assim, para quem não viveu isso, a gente comprava servidor, a gente comprava a linguagem, a gente comprava o banco e passava um ano programando para depois levar ao mercado. Agora a gente pega um Ruby, um PHP, pega um framework, coloca na AWS uma máquina e testa uma ideia e descobre se deu certo ou errado, aprende e volta, valida e caminha. Então, a gente tem dois elementos que possibilitam essa explosão. E hoje é um dos ecos dessa explosão acontecendo aqui. Um salto tecnologia, tecnologia em nuvem, tecnologia barata, e do outro lado, um salto em metodologias, em abordagens novas de como empreender. Nós, até outro dia, aprendíamos na faculdade que o jeito de fazer uma empresa era fazer um plano de negócios. Vocês devem ter visto isso em algum momento. Aquele negócio que tinha umas 200 páginas, gráficos coloridos, e que só tinha uma certeza sobre eles. Sabe qual era a certeza? Estava errado. Porque o plano de negócios é uma coisa que me lembro sempre de vampiros. Ele não pode resistir à luz do sol. Quando ele é colocado na realidade, ele certamente acaba. Ele só vive bem em ambientes escuros da gaveta. Em ambientes que têm luz, ou seja, em ambientes da realidade, do mercado, eles não vão a lugar nenhum. Então, hoje, é normal, quando o OTA estava aqui mais cedo falando de MVP, de PDCA, de Lean Startup, essas palavras bonitas também não existiam. A gente fazia, era isso mesmo. A gente comprava servidor, a gente fazia um plano de negócios, passava um ano programando, e depois, se tivesse sucesso no lançamento, o que estava aprovado? Que a gente era visionário. Se tivesse fracasso, o que estava aprovado? O mercado não estava preparado ainda para absorver tal grau de sofisticação intelectual. Só que um ano para descobrir isso dói muito. Então, eu morro de inveja de quem está começando a empreender já nesse mundo fantástico. Esse mundo que tem esse tipo de tecnologia disponível, e esse mundo que tem esse tipo de metodologia, esse tipo de conceito disseminado. Portanto, isso cria muita oportunidade, muita oportunidade de levar ao mercado negócios inovadores e disruptivos. Estava numa palestra semana em São Paulo, e eu ouvi uma frase que eu adorei. A gente tem falado muito de fintech, quando fala do Nubank, do Organize, a gente tem falado das techs, da Agtech, da Edutech, e eu ouvi uma frase que eu adorei, que foi, agora tudo é tech. Toda indústria vai ser tech. Toda indústria vai sofrer um processo de disruptura. A nossa escolha é que papel a gente quer ter nessa transformação. O bacana é que as ferramentas estão aí, as metodologias estão aí, a maior parte está a um clique de distância, na web a gente tem acesso infinito a tudo isso. O que é desafiador e qual é o meu tema aqui para compartilhar com vocês? Tudo isso, beleza, tem um monte de ideias, tem um monte de recursos para a gente fazer isso acontecer, maravilha. Agora, como é que eu vou ganhar dinheiro com esse troço todo? Porque, no final do dia, precisa pagar conta, precisa pagar boleto, e construir uma ideia, testar uma ideia é fácil, é quase corrida do ouro. Todo mundo está inventando alguma coisa nesse momento e levando ao mercado. O que diferencia as startups que estão sendo bem sucedidas? A sua capacidade de capturar o valor que elas geram. Portanto, é fácil inventar uma solução para algum problema que existe no mercado. É fácil pôr no ar esse teste, é fácil pôr uma página no ar e verificar se alguém aperta o botão comprar. Isso é relativamente simples de fazer. O que é difícil de fazer? É construir valor e encontrar um caminho pelo qual as pessoas estejam ok em pagar por ele. Então, quando a gente estava dando exemplo aqui, o André estava falando de Netflix, os caras entregam muito valor. Por R$ 22,00, é muito valor. Os caras são malucos da cabeça, do meu ponto de vista. Eu cobraria muito mais que eles. Mas o cara conseguiu achar um jeito de entregar valor e de transformar uma indústria. Isso não é tradicional, não é uma coisa simples de fazer. Não é o único jeito também. A minha experiência tem sido com startups e mentorando startups, mentorando startups em programas de aceleração, como Startup SC, Darwin Starter, nas startups das quais eu sou investidor anjo e sou mentor, elas têm sido em como fazer um caminho para ajudar as startups a acharem suas formas de monetizar, suas formas de ganhar dinheiro e terem a maior chance possível de ter sucesso. Qual que é o desafio? Na minha cabeça, não faz sentido a corrida do ouro do qual mil startups são lançadas aqui na região e uma dá certo. O mercado convive bem com essa ideia. Beleza, todo mundo vai lançar e um ou dois vão dar certos. Para mim, o desafio como mentorando uma startup é como é que eu faço para aumentar a chance de sucesso de cada uma das empresas que estão aqui. O que é o padrão que a gente já percebeu que a startup A é bem sucedida e aquelas outras do lado de cá, nenhuma consegue ir adiante. Isso tem a ver com dinheiro. Tem a ver como eu vou... Obviamente tem a ver que tem um produto bom, aí eu não vou discutir porque não tenho o que fazer, mas dado isso, muitas vezes as startups se diferenciam muito mais da forma que elas conseguem ganhar dinheiro do que qualquer coisa. Como elas levam sua oferta ao mercado é muitas vezes mais determinante do que o produto que elas têm a oferecer. Isso, eu estou dizendo para vocês, é meio contra intuitivo. Na cabeça da gente, vence quem tem o melhor produto. Não é isso? Na cabeça de programador, que estão lá na outra sala, eu sei que não tem nenhum programador aqui, eu posso falar mal deles. Medo. Na cabeça de programador, mas eu também sou programador, eu posso sacanear. A gente tem a seguinte lógica, secreta, que a gente não conta para ninguém. Vou fazer um produto do caralho, vou pôr lá no Google, os caras vão descobrir, os caras vão vir e vão comprar. E o melhor, como diria o grande Fábio Pochá, que estava no vídeo que o Valmor mostrou mais cedo, você já ouviu a propaganda do iFood, que ele fala, comprei e não precisei falar com ninguém. Na nossa cabeça, é tipo, a melhor coisa do mundo é eu fazer um software, eu colocar no Google, os caras comprarem e eu nunca ter que precisar falar com ninguém. Isso é uma ideia boa, só que é pouco provável que isso dê certo. É um jeito ideal de ganhar dinheiro, mas pouco provável que a gente consiga chegar até o nosso cliente, sentado no escritório ou em casa, esperando que o São Google traga clientes para a gente. Eu já vi muita gente fazer isso, imprimir uma folhinha de santo do Google, colocar na parede e orar todo dia para o São Google, para o São Google trazer clientes. Mas nem sempre isso funciona, eu não recomendo depender apenas de São Google para trazer clientes. Beleza? Então, o que a gente vai falar aqui hoje? Se isso tudo é importante, para pensar como ganhar dinheiro, como monetizar. E eu estou aqui respondendo a provocação que me deram. Meu produto foi validado, então estou imaginando que vocês já fizeram, tiveram uma ideia ou descobriram um problema de algum cliente, esse problema se transformou em uma ideia, que se transformou em um protótipo e alguém está disposto a pagar por ele. Beleza? Vocês estão aqui já. Eu vou falar, Rafa, mas não estão aí ainda. Beleza? Mas nós estamos aqui, do ponto de vista da jornada aqui do dia, estamos neste ponto, entendendo que já descobriu um problema, olha a diferença, não estou falando, teve uma ideia e achou um cliente. Descobriu um problema de algum cliente, que está disposto a pagar se alguém resolver, criou uma solução para resolver esse problema, guarda essa sequência. Essa solução chegou no mercado e tem gente pagando por ela. E aí a pergunta que eu tenho, o desafio de responder, é agora como é que eu ganho dinheiro? Como é que eu ganho dinheiro com essa solução? Para responder isso, a primeira coisa que a gente precisa considerar é entender qual que é o seu MRR. E a coisa boa é que vocês vão para casa com mais um monte de sigla, além da que vocês já viram. MRR para os íntimos é a receita recorrente mensal. Também conhecido como quanto que o teu cliente paga por mês. São os tais R$ 22,00 da Netflix que o nosso amigo Denófrio falou agora há pouco. Fiz um produto, levei ao mercado, descobri aquele problema, coloquei meu produto, quanto que eu estou cobrando desse produto? Quanto o meu cliente, e aí pensando, obviamente, em cenários SaaS, não que sejam os únicos, mas pensando em cenários nos quais eu tenho um modelo de cobrança recorrente, a pergunta fundamental é quanto que eu cobro por mês por esse produto. Essa questão muda toda a minha forma de distribuir. Existem muitos caminhos diferentes de distribuir um produto, e que se dão principalmente, se caracterizam a partir de quanto eu cobro do meu produto. O valor do seu produto é fundamental para discutir caminhos para levá-lo ao mercado. Uma coisa é um produto de 22, Netflix, que, como diz o André, não pode ter ninguém falando com você, porque senão a margem acabou. Outra coisa é o extremo oposto. Então, dependendo do meu ticket mensal, eu posso ter estratégias diferentes de monetizar. Estamos na mesma página aí? Quer dizer, esse é o indicador número um. Quanto eu cobro, ou, em português melhor, quanto vale o meu produto, quanto que alguém está disposto a pagar por ele todo mês. Esse indicador vai me permitir definir caminhos diferentes para chegar ao mercado. Ok? Vamos fazer um teste aqui, se esse trem funciona. Ou o Leandro está muito sincronizado comigo, ou está funcionando. Ah, maravilha, obrigado. Vamos começar na parte mais fácil da pirâmide. Tenho um produto, achei um problema, criei um produto, e o freguês está disposto a pagar 10 mil dólares por mês. Eu pus em dólar porque é mais chique, e o dólar está subindo esses dias, então achei que dava uma emoção na palestra pôr o número em dólar. Dava aquela sofisticação. O freguês está disposto a pagar 10 mil dólares. Essa notícia é boa ou ruim? É ótimo, não é? É normal fazer startup que os caras pagam 10 mil dólares por mês pelo seu produto? Não. Por quê? Porque um produto que se paga 10 mil dólares por mês, geralmente tem um porrilhão de horas de código. Não é o que a gente costuma fazer. Mas, para efeitos didáticos, este é um espaço de mercado. Aqueles produtos os quais empresas estão dispostas a pagar 10 mil dólares por mês. Esse triângulo, hipoteticamente, significa mercado. Para quem que eu vendo um produto de 10 mil dólares por mês? Eu vendo lá em cima. Eu vendo. A notícia boa é que eu vendo para 50, 100, 200, 300 empresas no Brasil. E, portanto, esse é o modelo mais fácil aqui de definir entre a gente. Acho que todo mundo vai concordar aqui. Como é que eu chego nesse mercado? As empresas que atuam aqui, todo mundo tem claro que o jeito de vender para esse perfil é field sales. É vendedor, na rua, de terno, pastinha, notebook, PowerPoint, apresentação, proposta e vai lá fechar com o cliente. É assim que faz. Não tem problema. Sabe por que não tem problema? Quando você tem a receita mensal de 10 mil dólares, você consegue pagar 10, 15, 20 mil de salário para o vendedor e pôr o cara no avião. Não tem problema. Porque o custo de você vender é pequeno em relação ao quanto você recebe todo mês. Essa relação é fundamental. Dá para pagar um vendedor que custa 10 pau por mês se você fatura 40 logo no primeiro mês? Beleza. Ah, mas demora seis meses para vender. Beleza. Se você quebrar o controle e vender um por mês, está tudo resolvido também. Essa relação entre quanto custa vender e quanto eu recebo é fundamental. Então, nesse caso aqui, é fácil de entender o seguinte. Estou cobrando 10 mil dólares por mês. Estou feliz. Vou vender para o topo da pirâmide. Vou vender para algumas dezenas de clientes. O jeito de vender é venda direta. Não adianta querer vender um software de 10 mil dólares por mês pelo Google e nem por inside sales. Ah, mas Rafael, viu a palestra do Denófrio que o negócio de inbound marketing é legal. Vou fazer uns posts como as cinco melhores formas de gerenciar minha empresa. Aí os caras vão entrar no site e vão comprar com o meu inside sales, que é um estagiário. E eu não vou ter que falar com ninguém. Não vai vender um ticket desse tamanho, desse jeito. Mas está na moda fazer isso. Não vai. Entendeu? Claro, assim, não preciso ser muito enfático. Não vai. Qual que é a dica nesse mercado aqui? Sem nenhum bairrismo, minha dica é essa aqui. Tchau. Vai para São Paulo vender. Porque esses freguês estão em São Paulo. Você pode ter aqui desenvolvimento, atendimento. O seu diferencial estratégico é estar presente aqui com uma turma engajada, custo bacana, etc. Mas esses clientes estão majoritariamente em São Paulo. Quer ter sucesso nesse ticket? Coloca a tua área comercial lá. Vai sair. Ah, mas dói fazer isso. Eu queria ficar aqui. Azar o seu. Vai ter que pegar a malinha e ir para aquele inferno daquela cidade. Se fosse boa, eu não tinha vindo de lá para cá. É verdade. Mas para vender, eu vou toda semana para lá. Porque o freguês está lá. Então, notícia boa é que é moleza. É moleza descobrir esse canal. Ticket alto para caramba. É field sales, é a velha guarda, vendedor, café, powerpoint. Aquela coisa toda. E esse cliente está majoritariamente lá em São Paulo. Outro dia, eu estava fazendo o Day One lá no Startup SC. Tinha uma startup participando. Não vou falar o nome, que seria bastante antiético. Mas foi muito engraçado. O cara explicou o pitch, explicou o que faz a empresa, explicou porque ele estava lá. Empresa bacana, com receita, com grandes clientes. E disse o seguinte na frase dele. Estou aqui, na frase ele tinha que dizer por que ele estava lá. E ele disse, eu estou aqui para buscar o método de poder vender sem ter que ir visitar meus clientes. O método é arrumar um sócio que está disposto a fazer e se se diverte. Porque não tem solução para isso. Com um ticket, e ele vende um ticket super grande. Eu acho o negócio dele ótimo. E ele está dizendo, eu não quero sair de... Eu não vou falar que é Blumenau, que são as fontes que eu brinco a cidade. Mas é de Blumenau. Ele não quer sair de Blumenau. Eu falo, porra, bicho, tudo bem. Eu acho legal se ele não quer sair de lá. Mas vai ter que sair. Alguém vai ter que sair e bater na porta do cliente. Então, quer um exemplo disso aqui? Se a gente pegar uma empresa... Vamos citar exemplos locais. Caordic, não sei se vocês conhecem. Já foi uma startup um dia, lá de Florianópolis. Esses caras fazem... Sabe quando você está lá no site navegando e, olhando um produto, ele sugere outros embaixo? Já viram isso? Aquele carrossel mágico que descobre, se você está olhando lá, por que você deveria comprar B? Vocês já clicaram alguma vez no de baixo, que o negócio sugeriu. O que esses caras fazem é esse negócio aí. Eles fizeram o algoritmo e, portanto, fizeram um código que tem muito valor. E esse valor, grandes e-commerce estão dispostos a pagar para ter nos seus sites. Por quê? Porque ajuda a vender mais. Então, esse é um caso muito bacana de startup que construiu código, código avançado, difícil, pegou pesquisa lá do mestrado e trouxe para o mercado. E esse produto, esse algoritmo, tem tanto valor que ele consegue cobrar um ticket super alto e vender para uns caras como esse aí. Empresinha pequena, Senova. Que, por acaso, a sede fica onde? Lá na Vila Olímpia, lá em São Paulo. Não tem jeito. O que esses caras fizeram? Abriram, tem lá a sua fábrica, saúde, sua equipe de desenvolvimento, está tudo isso, essa retaguarda em Florianópolis, mais a área comercial em São Paulo. E, avançando, foi tudo tão bem, tudo tão bom que foi vendido para a Lynx. E hoje estão todos ricos na praia tomando caipirinha enquanto a gente está aqui trabalhando. Mas, basicamente, esse é um exemplo aqui, um exemplo do nosso ecossistema, de uma empresa que a gente conhece, aqui do ecossistema catarinense, que tem ticket super alto, tem um produto que gera muito valor, baseado em conhecimento, em algoritmo, e, portanto, consegue chegar ao mercado de grandes empresas e, para isso, se vale de uma força de campo de uma equipe de vendedores. Beleza? Esse é o mais difícil de colocar no ar. Se puder escolher entre esse e o outro extremo de R$ 20,00, eu prefiro esse. Porque, se você precisa de R$ 50 mil para receber um aporte de série A, e alguém vai falar disso mais adiante, eu preciso de cinco clientes. Na minha cabeça, é mais fácil vender cinco do que vender R$ 5 mil. Mas é questão de gosto também. Eu acho mais fácil. Mas, tudo bem. Mas, fazer produto desse tipo é muito mais difícil. Se eu puder mirar para algum lugar, é bacana. Vamos para um segundo espaço. Então, falamos de, tenho um produto de R$ 10 mil, como é que eu vou fazer? Força de vendas, terninho, camisa social, São Paulo. Beleza? Esse superamos. Segundo, meu produto está em R$ 1 mil. Também não é o mais comum. Eu adoraria que fosse o mais comum. Mas, não é o mais comum ainda. O que é um produto de R$ 1 mil? Aquele que eu estou cobrando R$ 2, R$ 3, R$ 4, R$ 5 mil por mês do cliente. Na indústria de software, não é tão comum. A maior parte dos SaaS, não estão tão bem nesse número. Geralmente, a gente consegue esse número quando a gente associa ao software algum tipo de serviço. Então, existem mais casos nessa categoria aqui. Nessa categoria, uma coisa positiva é que eu expando o meu mercado-alvo, eu consigo vender o volume de empresas que são potenciais de adquirir a minha solução, aumentam bastante. Inclusive, aumentam na região. Eu começo a ter, na própria região onde a gente está, várias empresas que são público-alvo da minha solução. Maravilha. Tipicamente, as startups aqui continuam indo para o mercado continuam indo para o mercado com field sales. Provavelmente com vendedores menos sêniores, menos experientes do que aqueles do padrão anterior. Geralmente, começam vendendo no seu entorno e normalmente têm dificuldade em ganhar volume, em trazer mais clientes, porque é caro trazer cliente nesse caso, porque os clientes estão dispersos em muitos mercados pelo Brasil inteiro e, portanto, o custo de trazer cliente é muito alto e escalar demora muito tempo. Eu preciso de muita gente para vender, eu preciso de muita gente pelo Brasil afora. E aí começam problemas do tipo, como é que eu ponho o vendedor em Maceió? Como é que eu contrato um cara? Onde que esse cara vai trabalhar? É remoto? Como é que eu treino esse cara? Como é que eu garanto que ele está trabalhando? Então, esse ticket me permite ter um vendedor em Maceió ou um em Aracaju, três em Recife. O problema é montar uma estrutura dessa. Tipicamente, as empresas começam fazendo isso de perto, são os sócios vendendo aqui na região, e aí já bati com muitas empresas nessa situação. Consegue vender no entorno e aí eu falo assim, beleza, e agora? Para onde a gente vai? Como é que eu vendo? Como é que eu ganho escala desse modelo? E muita gente morre aqui. Tem muita coisa boa nessa faixa, que é uma faixa super bacana, que dança porque fica ou batendo a cabeça com o Field Sales, que não consegue escalar, ou porque aí a solução adotada é, de novo, o famoso Inside Sales. Vamos vender por telefone, porque a gente não precisa ir para lugar nenhum. O problema é que ninguém assina um cheque de 12 mil dólares por ano sem falar com alguém ao vivo. Fazer, ah, Rafael, mas eu conheço... Beleza, tem exceção. Estou dizendo que, na média, é muito difícil um ticket tão alto ser comercializado de forma remota. Precisa de reunião, precisa falar com mais de uma pessoa. É aquilo que a gente chama em vendas, de vendas consultivas. Aquela que eu tenho que falar com várias pessoas para convencê-las. Então, minha experiência aqui, minha sugestão, a alternativa que normalmente a gente faz num processo de mentoria, nesse caso, é dizer o quê? É dizer, gente, notícia boa. Vamos usar canal para crescer. Olha que coisa boa. Tem gente lá em Maceió, nesse momento, que está louco para ganhar uma grana e podia vender teu produto. Por que a gente não usa esse, cara? Ao invés de a gente montar uma estrutura que tenha capilaridade pelo Brasil inteiro, por que a gente não usa alguma estrutura que já exista? Por que a gente não estende a nossa empresa junto com terceiros e faz esse ecossistema inteiro grande, ao invés de querer sozinho vender para o mercado inteiro? Está cheio de gente, empreendedor espalhado pelo Brasil afora, disposto a caminhar junto com a gente numa jornada dessa. Então, o desafio é empacotar isso de uma forma que os caras falem, porra, eu quero participar dessa empresa, eu quero me juntar a esse grupo, ao invés de querer fazer sozinho. Parece que tem lógica, não é? Por que eu vou montar uma estrutura que tem 200 vendedores pelo Brasil? Isso tem cara de que vai dar certo? Vocês lembram do Peixe Urbano, não? Aquele negócio que foi... Não é um lendo urbano, ele existiu de verdade. E eles chegaram a ter mais de 500 vendedores, todos próprios, espalhados pelo Brasil inteiro. No que dá isso? Não dá em nada, dá errado uma hora, porque é quase impossível e muito, muito caro montar uma estrutura dessas. Então, o jeito bacana de fazer isso, uma alternativa para ganhar dinheiro, é se valer de canal. E aí, canal pode ter vários nomes, e eu vou citar dois aqui, mas podia ter mais um monte. Um é franquia. E aí eu vou trazer aqui o exemplo, e eu tentei trazer só exemplos de startups do nosso ecossistema por bairrismo puro. Esse exemplo aqui é uma startup chamada Rede Vistorias, lá de Florianópolis. O que esses caras fizeram? É um caso super, super bacana. Eles eram software. Software para que as imobiliárias fizessem vistoria em imóveis. Já fizeram vistoria alguma vez? Quando você aluga um imóvel, te entrega aquele contrato com o laudo que fala, o imóvel está em prefeito estado, ponto. E depois, na hora que você entrega, o cara fala, está faltando isso, está faltando aquilo, está faltando aquilo, e você tem que pagar uma grana para devolver o imóvel. Já viram isso? Existe, portanto, precisa fazer vistoria quando entrega o imóvel, quando recebe o imóvel. Esses caras tiveram uma ideia boa, vamos vender um software para fazer isso. Afinal, isso é uma fábrica de software. Começaram a colocar na mão das imobiliárias, e aí aconteceu o quê? Ticket médio bem pequenininho, coisa de 100 dólares por mês. custo caro para vender e resolveram um problema da imobiliária, que ela precisava de um software, e criaram outro. Agora, quem faz a vistoria? Ou seja, a tal do job to be done, ou a entrega de valor de verdade, não aconteceu. Porque, no final, a imobiliária ficou com dois problemas, um boleto de 500 pau por mês para pagar, e ninguém para operar o sistema. E aí depois fala assim ainda, esse software não funciona. É lógico, não funciona sozinho. Então, o que esses caras fizeram? Falaram, porra, atendendo ao pedido do cliente, eles resolveram fazer o seguinte, daqui que a gente faz, vou eu operar o software, vou eu fazer a vistoria. Aí piorou mais ainda, a lama aumentou, agora eu sou uma fábrica de software que faz vistoria. Fazendo curto uma longa história, o que esses caras fizeram aqui, qual modelo que a gente está trabalhando nessa empresa? Transformamos a oferta de software num serviço de vistorias, entregue ao mercado via franquias. Hoje já são nove franquias pelo Brasil, tem aqui uma em Tubarão Recém-Aberta, uma em Lages, Florianópolis, Curitiba, e vão expandir aí pelo Brasil inteiro nos próximos anos. Portanto, hoje, ele consegue chegar no mercado com um ticket até superior a mil dólares, só que, ao invés da empresa, a partir de Floripa, querer bater em cada imobiliária do Brasil para levar essa oferta, ele estabelece um franqueado em cada cidade, em cada região, esse franqueado vende e entrega os serviços. Então, a gente criou desse jeito um modelo que gera muito mais valor, um modelo que, inclusive, o franqueado é o cara que vende, entrega e faz suporte, atendimento, pós-vendas para o cliente. Então, é um modelo que tem mais valor e, ao mesmo tempo, a gente cria oportunidades para centenas de empreendedores pelo Brasil afora que queiram fazer parte disso. Então, ao invés de querer fazer sozinho, eu ponho um monte de gente para fazer comigo. Eu acho essa... Sempre vai ser uma abordagem mais vitoriosa, essa do que querer fazer sozinho, remoto, a partir de alguma cidade. Então, esse é um modelo bacana. Franquia, muitas vezes, é um modelo ótimo de crescer via canal. Ao invés de eu ter que estar em todos os lugares, eu trago gente nesse modelo, um modelo organizado, um modelo estruturado, e esses caras trabalham com a gente. Outro exemplo de crescer, e aí não através de franquia, mas sim através de parceiros, eu vou dar um exemplo radical do outro lado, de uma empresa enorme que é Salesforce. Salesforce vende um software na nuvem, só que esse software alguém tem que vender, alguém tem que implementar, alguém tem que dar suporte. Salesforce foi uma empresa bastante importante na indústria de SaaS, ela é a maior empresa de SaaS do mundo, é uma empresa de 6 bilhões de dólares, e que ela cresceu, eu ouso dizer aqui, basicamente por um motivo especial, não era o produto, ela cresceu pela lógica de trabalhar com ecossistema, com parceiros, tem milhares de parceiros fazendo produtos complementares para essa empresa, no seu marketplace, por curiosidade, para vocês contarem no bar amanhã para alguém, o primeiro marketplace do mundo foi deles, não foi do Google, não foi da Apple, eles inventaram esse conceito de marketplace, o mercado no qual eles vendiam produtos complementares, e como é que eles chegam no mercado? Através de parceiros. Portanto, o ecossistema deles é muito maior que a empresa, é muito mais virtuoso, o que construiu o valor para esses caras, é ter um monte de gente junto com eles no jogo. Se você olhar o seu celular e olhar os 10 ícones ou 12 ou 18 que estão na home, dependendo de quantas polegadas tem, vocês vão ver que não tem nenhum ícone da Apple para quem usa um iPhone ou da Google para quem usa um Android. A maior parte dos ícones são de outras empresas. Se ninguém fizesse software para o seu celular, ele não teria nenhum valor. O valor do teu software, do teu celular, perdão, do teu hardware, está no ecossistema ao qual ele pertence. É igual, para falar uma língua que me entendem melhor, não dá para comprar um Mega Drive e não ter jogo para jogar. O valor está muito mais nos jogos que eu tenho, alguém sabe que é Mega Drive, não? Não vou te fazer uma piada que entenda. Não adianta eu comprar um Xbox, André, não vale. Não adianta comprar um Xbox e não ter nenhum cartucho para jogar. O valor está muito mais no que eu tenho de conteúdo disponível no meu ecossistema do que no console. Está claro isso? O que eu estou dizendo para vocês aqui é por que a gente não faz, a gente também pode fazer a mesma coisa. Eu posso criar uma rede de franqueados, de parceiros, seja o nome que tiver, seja o modelo jurídico que tiver, e expandir a minha marca me valendo desses caras para chegar no mercado inteiro, para chegar no Brasil inteiro. Então, essa é uma abordagem. 99,8% das conversas que eu já tive nunca esteve no mindset dos empreendedores. Fica todo mundo querendo fazer Google AdWords para chegar no cliente final. E aí custa caro para chegar. Eu não tenho tanto dinheiro na mesa aqui para poder chegar lá em Maceió. Ah, mas tem que fazer uma visita no cliente para fechar. Pega o avião e vai lá. E aí não traz o pedido que apanha. Entendeu? Como é que eu vou chegar? E depois? Deu ruim. Precisa ir lá. Como é que faz para ir lá? Não tem jeito, gente. Ah, vai fazer remoto. Eu estava esses dias falando com os meninos aqui que participaram do Setup SC. O Gelli que estava participando falou do André, do nosso amigo André ali de Concórdia que faz software para pecuária leiteira. Nossa, né? Dá para vender lá em Teófilo Otônia no norte de Minas via Inside Sales para um cara pecuarista? Não vai dar certo. Não adianta. Ou tem alguém local que faz a última milha e gera valor e captura esse valor ou a gente não vai chegar nesse tipo de cliente. A gente não é o Silicon Valley. Isso é um país continental com nível baixo de educação que as pessoas precisam de apoio para comprar, apoio para usar, apoio para continuar usando. Então, para isso, eu preciso ter estrutura e não adianta querer fazer sozinho. Ninguém é tão grande para isso. nem a maior empresa de software em nuvem do mundo faz sozinho. E, aliás, ela é a maior porque ela faz com mais gente. Não faz sentido querer fazer sozinho esse tipo de coisa. É muito, sabe, muita coragem de querer fazer sozinho. Falado isso, vamos para o mundo que todo mundo conhece agora. Esse daí não era o mundo mais provável. Qual que é o mundo mais recorrente? é aquele no qual o meu produto está lá na faixa dos 100 dólares. Os próximos dois são 100 e 10, só para saber e não falaremos de um dólar, porque aí é doação. Produto na faixa de 100 dólares. Falar para o Rafael, o meu está mais ou menos aí, 200, 400, 600 reais. Isso aí. Vendo um produto desse tamanho. Qual que é a notícia boa? Meu mercado aumentou mais ainda. Boa ou ruim, não sei. Posso vender para uma porrada de gente. até SMB pode comprar meu produto. Small e Medium Business, grandes empresas, departamento de grande empresa. Posso passar o holding tudo, é tudo mercado alvo. Aí está ferrado, porque é tudo mercado alvo, nenhum mercado é mercado alvo. Posso vender na minha região, posso vender para todo mundo. Maravilha. Notícia boa. Como é que é o padrão, o que é o mais comum hoje para atender esse mercado? É montar uma estrutura de inside sales. Por quê? Porque se meu ticket é de 100 dólares, não é dinheiro suficiente para eu bancar o vendedor, pegar o carro e fazer uma visita lá em Tubarão. O que vai custar esse vendedor para fazer essa venda é mais do que esse cliente vai me deixar de dinheiro durante os próximos seis meses. Beleza? Então, como é que eu diminuo esse custo? E o que é o mais comum? é fazer isso me valendo de uma equipe de inside sales. Eu tenho visto muita startup crescer desse jeito e olhar isso como um único caminho. E aí eu vou de novo fazer a mesma proposta. Tenho um produto nessa faixa, por que caz vamos querer ir sozinho para o mercado? Por que a gente vai querer vender? imaginar que é capaz com três caras no telefone varrer o mercado inteiro. A gente pode pegar desse jeito uma fatia do mercado que está disposta a comprar assim. Mas boa parte de vocês aqui não compraria nada desse jeito. Vocês não compram desse jeito. Não adianta ligar para você para vender seguro. Alguém compra? Oi? Não. Mas vocês já compraram seguro de algum jeito. Então, tem uma do meu ponto de vista, eu respeito os que discordam, mas para mim a gente tem um otimismo, para não falar uma ilusão, mas vou refrasear para ser educado, tem um otimismo exagerado de imaginar que eu consigo numa operação remota ficar lá telefonando e que todos os tipos de público possível eu consigo atender dessa forma. Provavelmente eu não atendo todos os tipos, eu atendo alguns tipos de público, mas vou deixar muito dinheiro sobre a mesa. então vale aqui de novo o mesmo tipo de abordagem. Por que não nesse mercado a gente também não se vale de canal? Por que a gente também não aproveita e constrói ecossistema em torno da nossa marca para chegar em mais lugares de forma mais eficiente e entregando mais valor? De novo, eu quero o meu cliente ter uma experiência melhor e estar perto dele geralmente melhora essa relação. Eu não estou falando de vender produto para a pessoa física que ele vai usar e não vai falar com ninguém a lá na Netflix. Eu estou falando de fazer um produto de 100 dólares que uma empresa vai ter como algo importante para a sua operação. Saindo da teoria, vamos para o mundo prático dar o exemplo. um modelo que eu posso ter para isso é o de representantes. Vocês já ouviram esse termo bastante, seja o nome que for para isso. E aí eu trouxe como exemplo uma outra startup aqui da nossa região, a Hiper, uma startup lá de Brusque. O que a Hiper faz? A Hiper faz um software para que o dono daquela pequeno restaurante, um armarinho, uma loja de roupa, uma loja de calçado, faça lá a emissão da sua nota fiscal, faça a gestão do estoque, o controle de comissão, de devolução. Já viram isso? Toda vez que a gente vai em uma loja tem algum software que está ali gerenciando a venda e que está emitindo a nota fiscal. Beleza? Todo mundo é cliente para isso que tem um varejo. Ou tirando as redes gigantescas, todo mundo é cliente potencial da Hiper. E essas empresas estão aonde, gente? Estão literalmente no Brasil inteiro. tem em tudo quanto é lugar. Até na Palhoça, viu, André? Tem público-alvo para... Não sei se vocês sabem, mas o André não é de Florianópolis, é de Palhoça. Palhoça é um pequeno alpe que tem uma montanha que neva ao lado de Florianópolis. E ele vem dessa cidade fantástica. Até na Palhoça tem lojas que precisam de um software para fazer isso. O desafio dos caras da Hiper é como é que eu chego nesses caras. E é aquele cliente que não é perfeito que nem a gente. É aquele cliente que precisa de ajuda. Ele precisa instalar a impressora, conectar na impressora. Você fala, Rafael, mas o meu software é bom, ele é auto-instalador, ele tem um manual fantástico. Bicho, o cara tem que vender ali, tem que cuidar do cliente, tem um balcão, tem um cliente na fila. Ou alguém vai lá e faz para ele ou não vai funcionar. geralmente quem decide inclusive é o cara da loja de informática da região que fala, ó cara, está aqui o software, o impressor, o computador, deixa que eu resolvo para você. E quando der ruim, ele vai ligar para esse cara e esse cara vai lá e vai consertar. Já viram isso? É assim o mundo real brasileiro. Aqui não é Silicon Valley. Esse cara é o cara que vende hoje. O que esses rapazes fizeram de extraordinário e estão crescendo em uma velocidade fantástica? Esses rapazes fizeram de bacana foi perceber isso. Hoje, já tem mais de 400 representantes pelo Brasil afora levando o produto da Hiper. Levando, vendendo, integrando e dando suporte ao produto deles. Eu lembro da primeira vez que eles participaram do programa, uma coisa que eu falei para eles, eles discordaram, ficaram bravos, mas já mudaram de ideia, foi dizer para eles que eles tinham mais valor o canal deles do que o produto. E aí ficaram com cara de bravo. Não é, meu produto é bom. O produto é bom, mas não importa. O que importa é o canal. Aí ficaram bravos, fizeram o bico. Porque, lógico, o cara fez o produto é o amor da vida dele. Mas, numa boa, pouco importa. Com um canal desse, eles vão bater o final do ano com mais de 700, é o plano deles. Eu sou conselheiro dessa empresa, tá? E, portanto, tenho muito orgulho de acompanhar a trajetória. Esses caras têm muito mais valor o canal que eles têm do que qualquer coisa. Porque esse canal vai vender hiper e daqui a pouco vai vender maquininha de pagamento, daqui a pouco vai vender mais coisa. O que eles têm de fantástico é montar uma rede de gente que se vale do software para entregar valor para esse lojista. portanto, é um modelo que tem um monte de gente ganhando dinheiro junto com eles. Qual que era o jeito errado de fazer aqui, gente? Ficar em Brusque pelo telefone tentando vender para o cara que tem um pequeno supermercado lá na gloriosa Palhoça. Não ia vender. Aí vai dizer, ah, não dá para vender porque o cliente não é preparado, ele é muito incompetente, não consegue usar meu software sozinho. Aí vai chorar, então. É assim mesmo. Como é que a gente aproveita isso? entrega mais valor, entrega serviços, cria proximidade com o cliente, esteja lá do lado dele. E se valha de uma rede que cria uma barreira de entrada, fantástica. Porque se alguém aqui na sala resolver fazer um produto igual, mais do que fazer o produto, vai ter que montar uma rede de 400 caras em todo o Brasil, motivado, engajado, que gostam e conhecem o produto. Isso é difícil de fazer. Criar o produto igual, na boa, pega aqueles caracteres, naquela sala, fecha aquela sala, deixa os caras lá umas 4, 5 semanas, vai mandando pizza para o baixo da porta, a gente chega lá. Não é? Lá na boa, mais ou menos. Fala, copia, vai pizza para a caceta, mas beleza, a gente consegue copiar. O problema é que para distribuir, eu preciso de 400 empresas pelo Brasil dizendo, esse produto é do caramba, eu confio nele, eu sei vender, eu sei implantar. fazer isso é muito caro e é um baita diferencial competitivo. Essa é a força desses caras. E geralmente, o que a gente mais vê é a startup pensando, eu vou sozinho para esse jogo, Davi e Golias, aquela coisa que chotesca. Eu contra o mundo inteiro, no Brasil inteiro, a partir daqui, com o meu armado do Google, vou vender para todo mundo pelo Brasil inteiro. Não faz sentido, né? Esses caras já fizeram o seu aporte em série A e estão crescendo principalmente por apostarem nesse caminho. Um outro modelo, e aí o nome tanto faz, já citamos aqui a nossa querida RD Church, também conhecida como RD dos Estados Digitais. RD faz os dois modelos, vai ao mercado com inside sales, vive disso, inclusive, converte com isso, mas hoje tem agora fugiu o número, algo como, e aí depois vocês me corrigem, 500, 600 canais, ou já bateu mil, agora não me lembro, me perdoem se eu não acerto o número aqui. Uma parte significativa da receita da RD hoje vem das agências parceiras. O que são essas agências? Empresas que produzem conteúdo para os seus clientes, usam o RD para isso, e operam o RD para os seus clientes ou pelos seus clientes. Eles são hoje o principal canal de distribuição da empresa. Então, porque não adianta, vale a mesma coisa, entregar para você resultados digitais, o RD Station, o software, para fazer automação de marketing de conteúdo e no dia seguinte fazer tela azul e falar, e agora? Não tem nenhum visitante no site, não tem nenhum post no meu blog, logo, o software não funciona. Não funciona. Alguém vai ter que fazer isso. Ah, estou vendendo para o cliente, problema dele. Não, eu vendi para o cliente, alguém vai ter que fazer. O cliente vai fazer, pouco provável. Quem acaba fazendo esse papel são agências que estão espalhadas pelo Brasil inteiro, têm relacionamento próximo com o cliente e vão ganhar dinheiro com o software e ajudando esse cliente a conseguir gerar mais leads, mais reconhecimento, mais autoridade no mundo digital. Ótimo. O que esses caras estão fazendo aqui? Em vez de ficar de costas para esse canal ou ao invés de bater com esse canal, resolveram criar um programa de canal, trazer esses caras para dentro e se valer da força desses empreendedores, centenas de empreendedores pelo Brasil afora e tê-los como parceiros para conseguir ter sucesso. Então, hoje, boa parte da força da RD e a história da HubSpot, que é a empresa irmã nos Estados Unidos, se dá em conseguir chegar no mercado porque consegue ter capilaridade e ter qualidade na sua entrega com o canal. Então, de novo, vale a mesma lógica. Com o Inside, eles atendem um perfil de público, então a startup do Ota provavelmente vai comprar via Inside, porque o Ota manja dos Paranauê, ele sabe achar os caras na internet, ele mesmo vai fazer o post e ele não quer falar com ninguém. Perfeito? Mas aquele supermercado lá da Palhoça, do Denófrio, não vai fazer assim, não vai procurar na internet, não vai escrever o post, não vai operar o software. Percebe a diferença? O que mais tem no Brasil? Supermercados igual do Denófrio na Palhoça ou empresas bacanas, descoladas, Silicon Valley style que nem do Ota? Para quem a gente quer vender? Eu quero vender para todo mundo, quero vender para mais gente. Se eu ficar vendendo só para os caras descolados, que são meia dúzia, eu vou vender só para meia dúzia. Então, esse canal aqui é fundamental para a gente aumentar o nosso público-alvo e conseguir entregar a qualidade para esses caras. Perfeito? E aí, para poder dar tempo para a gente fazer perguntas e respostas, vamos para o que todo mundo gosta. O meu trauma em programa de aceleração. É receber startups dos 10 dólares. Isso aqui é o que mais aparece, porque eu não tenho a mínima ideia, mas é o mais comum aparecer em empresa que diz o seguinte, meu produto são R$39,90, R$29,90, R$19,90 e meu mercado é todo mundo. É bacana, porque é um ticket tão miserável que se eu gastar um minuto falando com o cliente a minha margem acabou. Se eu tiver que fazer uma venda para ir em cada um deles, então, já era. você vai dizer, mas o Dropbox é assim. Beleza, sorte dos caras. Você conhece alguma empresa que consegue ganhar volume, ganhar escala com 10 dólares de ticket? É muito difícil e, por outro lado, é o que mais aparece. Então, se a gente olhar, Startup SC já foram 120, 140 empresas que passaram. E eu olhar o meu histórico de mentoria ali de pivô nas empresas, e isso aqui é 20, 30% do problema empresa que tem um ticket médio muito baixo. Por que que é um baita de um problema? Uma solução boa seria dobra, multiplica por 10, não adianta. Qual que é o grande desafio desse ticket médio? O custo de levar ao mercado é mais alto do que você recebe. Essa relação que a gente chama de CAC versus LTV, portanto, o quanto me custa vender versus o quanto o sujeito me paga, essa relação é ruim, é negativa. E aí a conta fica muito complicada de fazer. O que tipicamente se faz, nesse caso, é tentar vender pela web. Eu coloco o anúncio no som Google, no som Facebook Ads, o freguês descobre, ele vai no site, ele lê aqueles três bullets, ele se emociona, ele passa o cartão e ele começa a usar e não fala com ninguém. Isso não é exatamente, isso é uma boa ideia, é pena que na prática não funciona assim. Na prática, costuma ser muito caro esse cliente. Esse cliente via web, hoje, o custo de chamar atenção, o custo de um anúncio, menos a taxa de conversão, acaba me levando a um custo de aquisição desse cliente muito alto. Já uma alma caridosa, fechou. portanto, quando você tem esse custo muito alto, a gente precisa de muito capital para fazer a empresa funcionar. Normalmente, aparece esse desenho, um projeto muito simples, uma solução muito de nicho, R$ 39,90, R$ 49,90 e a conta não fecha. Qual o tipo de alternativa e tem um cara ganhando grana normalmente nesse modelo? Adivinha quem? O Google. O Google é tipo o cassino, a banca, a banca nunca perde. Você está gastando dinheiro fazendo transferência de riqueza, de pobres para ricos. Você transferindo aquele crédito de R$ 100 para o Google e o lead aparece e não compra. Aí, na semana que vem, você põe mais R$ 100 e fala, não, está funcionando. Vou otimizar a minha landing page. Se eu colocar um form, se eu colocar um botão de CTA verde, vai converter mais. Aí, você fica seis meses brincando de pixel. Já fizeram essa brincadeira? Você fica mudando a cor do botão e o lugar na tela para ver se converte melhor, para ver se essa conta aqui fica boa. Minha experiência terrível e traumática com isso é que não vai resolver porra nenhuma e quem vai ficar rico é o Google com essa brincadeira. Mas, se tiverem afim de brincar também, fica à vontade. Daqui a seis meses vocês me ligam e a gente testa se isso funciona. Rafael, você está dizendo que não tem jeito de vender pela hora? Não. Você está dizendo que tem jeito mais fácil de fazer as coisas. Esse é um jeito. É possível. Eu atendo a um perfil de cliente? Sim. O Ota compra, sim. O Denofrio compra, sim. Lá no mercado dele, na Palhoça, não compra. Não compra nada, quanto mais pela web. É difícil vender para boa parte do mercado desse jeito. E mais que isso, é caro vender desse jeito. qual é uma forma de ganhar volume nisso, melhorar a eficiência, é vender, já que nós estamos tudo em inglês mesmo, vendendo atacado. Em vez de vender um por vez, é vender um monte de uma vez. Parece ter sentido também. Não é uma coisa tão fora da casinha. É muito mais. Se eu tenho esse ticket, é muito difícil. Quer um exemplo de uma empresa do nosso ecossistema que tem esse ticket e que está brigando com isso e não está lá na minha lista de exemplos, é nossos amigos da Conta Azul. Conta Azul vende a R$39,90. Vocês já conhecem o software? Qual que é a encrenca? O cliente, é difícil de o cara comprar e mais difícil ainda dele usar e o churner é gigantesco. Então, todo mês ele vende um monte e todo mês ele perde um monte de cliente. Como é que a empresa dessa está parando de pé até hoje? Injetando dinheiro. Por quê? Porque é muito caro trazer cliente. E o que ele paga, o que ele deixa no final do mês é muito pouco. Então, essa equação, mas eles cresceram, 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 pão do grano é infinita. Se parar de pedalar hoje, cai. A conta não fecha ainda. Vai fechar um dia? Não tenho a mínima ideia. Mas, qual que é a dificuldade aí? Trazer cliente de R$39,00, que depois eu não posso falar com ele, eu tenho que pôr o chatbot para falar com ele. Conhece o chatbot? O chatbot é uma solução mágica para problemas impossíveis. Eu coloco um script para conversar com o cara e o cara vai continuar não usando o meu produto, porque ele não faz gestão financeira. Se meu produto fosse zero, ele ia continuar tendo dificuldade. Portanto, o desafio de um cara desse de vender pela web é que ele precisa de muito dinheiro para comprar mercado, para comprar mercado, para lá na frente achar um jeito de ganhar dinheiro com esses caras. O que eu sugiro normalmente que a gente tem procurado fazer como alternativa além de ficar chorando sobre isso? Tentar vender na tua casa. E aí, um modelo é um modelo de white label. Em vez de eu ir para o mercado, peraí, deixa eu colocar minha marca na marca de alguém que já tem acesso a esses clientes e vou pegar carona aqui. E chego, uma venda me faz chegar em centenas ou milhares de clientes. E aí, eu não podia deixar de não trazer aqui o exemplo da Simples Dental. Parabéns a esses rapazes que fizeram esse caminho difícil de um cliente da Simples Dental trouxe alguns milhares de clientes. É um processo, eles tinham um ticket super pequeno, era esse caso aqui, o custo de aquisição do cliente super alto e que caminho a gente buscou e eles conseguiram implementar e tem crescido graças a isso. E, obviamente, graças ao trabalho deles para entregar isso tudo, isso tudo acontecer. é o caminho de achar um cliente, um parceiro estratégico, no caso, a Kramer. Pode falar isso tudo, né, Gélio? Eu não combinei. No caso, esse cara trouxe, ele fez a venda na tacada, ele trouxe um cara que trouxe alguns milhares de uma vez e, portanto, reduziu muito o custo de adquirir clientes e o colocou com volume muito rapidamente. e isso é face a um outro caminho que era vender um por um porta a porta, né, Ramon? Porta a porta e não vai, é muito caro. O caminho que eles tomaram e foram muito bem sucedidos foi de ir ao mercado e falar, ô, empresa, você não quer vir comigo? E a gente atende o seu mercado inteiro? E essa é uma abordagem fácil que eles falaram, não, ninguém vai me atender, todo mundo atendeu e que poucas startups chegam em grandes marcas com esse tipo de abordagem. Está dando sopa aí. Por que a gente não faz isso? Por que eu vou vender um por um? Sabe aquela migalhinha? Isso é dar um porradão que eu trago um monte de gente. Tem alguém interessado em fazer isso? Tem alguém que fala com meus clientes que pode trazer de uma vez só? Certamente tem. Quer ver um outro exemplo? Tem uma outra empresa, eu vou chamar de Hub, o modelo, mas dê o nome que quiser também, já que o Denófilo deixou famoso Total Voice, essa é outra empresa da qual eu participo também e que fez um modelo mesmo em crenca. Total Voice vende um negócio que ninguém conseguiu entender, nem o Denófilo entendeu ainda, que é vende um negócio de API de telefonia para o cara falar, é um negócio meio complexo. Eu estou quase um ano lá, mas não entendi direito também. Mas a conta é boa. E por que a conta é boa que me chamou a atenção? Porque o que esses rapazes fizeram? Ao invés de vender um por um, olha a sacada, vendo para Exact Sales, manja Exact Sales, aquele software bacana lá de pré-venda, Exact Sales coloca um botão ligar no software dela. Quando acabou com ela apertar o botão ligar, está usando Total Voice. Então, também conhecido como modelo Cavalo de Troia, ao invés de a Total Voice vender para os milhares de clientes da Exact Sales, a Total Voice fez uma venda para a Exact Sales. A Exact Sales colocou o produto dela no botão verde ligar, e quando o cara aperta o botão ligar aparece uma modal que vem Serginho malando falando pegadinha, glu-glu-ie-ie, para funcionar, coloque créditos, o Caboclo põe em crédito e começa a usar. Não é tão fácil assim, né, Estou simplificando, na vida real é mais difícil, mas, de todo jeito, eles têm ido ao mercado trazendo hubs, Total Voice, perdão, Exact Sales, MeTime, Plug CRM, o que eles têm feito é embedado o produto no produto de alguém e, portanto, atendido o mercado a cada novo hub, eu trago milhares de clientes potenciais para trabalhar. Então, o custo de trazer um hub desse é venda construtiva, é ir lá, fazer reunião, pegar avião, etc. Depois, o custo de adquirir os clientes do hub é quase um custo marginal. Portanto, é uma forma de eu conseguir vender um ticket de 10, em vez de vender um por um, eu vendo mil tickets de 10 uma vez só. Esse é um caminho bacana e, gente, pouquíssimo usado, é raro. Eu sofri para ficar achando esses dois exemplos aqui. Tem esses dois e eu não lembro mais. E, por acaso, os dois estão na sala para vocês verem como é que o negócio é complexo. Não tem muita gente se valendo disso. Então, aproveitem isso aí. Esse é um caminho bacana para fazer e é o jeito de tornar viável o ticket baixo. Porque, se não, se for no método vender tradicional, opa, eu fui pulando. Mas esse é o método de fazer isso. E, por fim, eu sei que eu tenho uns cinco minutinhos aqui, só para fazer uma reflexão com vocês, de que esses modelos que a gente avaliou aqui, 10 mil, mil, cem e dez, no fundo, a gente sempre está pensando naquela equação que está ali na tela, que é a relação entre quanto custa adquirir um cliente e quanto esse cara me deixa de dinheiro todo ano. No fundo, aquelas escolhas que a gente fez se dão em função dessa avaliação. quanto me custa trazer, quanto que esse cara deixa de dinheiro. Normalmente, a variável quanto deixa de dinheiro a gente não consegue mexer, a não ser que a gente faça como Joesla e Batista, mas, não, parece uma boa ideia. A variável que a gente consegue mexer é quanto custa adquirir. E o que eu vim aqui contar para vocês e trocar a experiência e contar alguns casos é caminhos que fogem do senso comum, que tem sido bem sucedidos de conseguir ir ao mercado, trazer clientes e fazer isso num custo de aquisição viável e que muitas vezes esse meio de ir ao mercado acaba se transformando no grande diferencial da empresa. A nossa API da Total Voice não deve ser a melhor do mercado, mas a nossa abordagem certamente faz a diferença. O software da Hyper pode não ser o melhor do mercado, não tenho ideia, mas ter 400 parceiros faz diferença. esse é um modelo que constrói além de ser economicamente mais interessante, ele também constrói valor para os clientes e constrói um ecossistema. Então, minha sugestão, a resposta simples para a pergunta como é que eu monetizo, já tenho um produto como eu monetizo, eu ia dizer para vocês, a resposta simples é gera boleto. A resposta longa era essa, avaliar a relação, quanto custa trazer um cliente hoje versus o quanto ele paga no canal que vocês estão usando e pensar, daria para usar outro canal, que outros meios eu poderia ir ao mercado para trazer clientes que tornariam a minha solução, a minha relação com a QLTV melhor, que tornariam a minha solução mais forte, com mais valor do que a gente faz hoje. Acho que é isso. Aplausos. 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 Obrigado.